A gente tá aqui numa parte aqui que é praticamente sem iluminação, tem um pouquinho só lá na frente, ó. Dá um mês de caramba, cara. Olha aí, ó. Dá pra ver nada praticamente, ó. Ali é a parede, ó. Vou chegar perto. Eu sei que a qualidade vai ter pouca aí, mas... Apaga as luzes só pra todo mundo ter uma noção do que como é aqui, ó. Subiu! Que é o lugar que a gente tá andando. Agora olha o buracão aqui, ó. Dá um maior medo aqui, véi. Dá um digno buracão. Cadê o buracão? Ali. Aqui? Aqui, ó. E a gente tá aqui. Galera, eu vou encarar isso aqui como um desafio e vou colocar em um vídeo diferente. Porque isso aqui é loucura que a gente tá fazendo. Não tentem fazer isso na sua casa, no seu bairro, não. Na sua cidade, não. Seu barulho lá? Aqui. Caramba, mano. E aqui é tipo, meio que é uma cena de zumbi, tá ligado? Isso que é o mais da aula. É. Aqui já tem luz, ó. Já, um pouco. Olha lá. Mas lá não tem nada. Tá ligado. Ah, caramba. O que eu tô fazendo na minha vida? Ou não. O pior é bicho, né, mano? É. Aquele é o que, homem? O Funko. Caramba, mano. Que susto, cara. Eu não tô nem... Eu tô tão cagaço, velho, que eu não tô nem mirando a câmera. Ali atrás já não dá pra ir. Não? Não, tem muito cachorro ali. Ali já é aquilo, cara. Já dá muito medo. Eu prefiro cachorro do que voltar pra lá. Mas vamos indo de volta. Agora, o desafio vai ser esse mesmo. Vai ser ir e voltar. Não sei se vocês sabem, galera, que tem vários tipos de macaco. Tem também lobo... Lobo... Guará. Lobo Guará. Gato do Mato. Gato do Mato. Não sai de bicho. Sem contar os outros bichos, né? Tipo, cobra. Porque, gente, eu não sei se vocês... Aqui, ó. Nessa direção que tá a luz aqui, ó. Isso, ali, nessa direção aqui. Vou chegar um pouquinho mais perto, só. Não vou tão, não. Parecendo aí? É, mais ou menos, mas... Tá vendo lá? Ali... É um brejo. Ali tem cobra. Vocês tinham que ver... E não é migué, não. Tem mesmo, tá ligado? E vocês tinham que ver o tamanho do baratão do brejo que tinha ali. Tava subindo no meu pé, né, Gabriel? Aquela hora. É, olha a luz ali, mostrando tudo. Pena que a câmera não tá pegando. Quase... Ai! Eita! Quase que eu piso. Quase pisei na água, gente. O que é que é isso? Vai cagar, mano. Para, velho. Tô cagaço, mano. Na moral. Meu primo aqui, ó. Que deixou eu lá no... Deixou eu lá na rodoviária sozinho. No meu olho. No meu olho. Aqui é complicado, galera. Eu não vou dar muito mole. Eu vou passar rapidinho. Porque aqui a gente tá com a lanterna. A gente passa rápido. Não dá tempo de ninguém ver também, né? Mas se ficar moscando, uma hora alguém vê. Vai que alguém pensa coisa errada. É, velho. Tá achando que tá querendo roubar alguém aqui. Dá medo de achar que é polícia. É. Os caras doidos da cabeça aí. É verdade. Ah, conseguimos. Meu Deus. Que medo, velho. Aí, galera. A gente acabou de passar aqui na parte escura lá. E... A gente tá voltando agora. Dá um joinha aí só pra ajudar. Pra não ter feito isso em vão. Não é mesmo? Ô, que medo, cara. Que medo. Lugares que não dá pra ver nada. Tipo, usar a lanterna literalmente. Usar por necessidade. Pra ver, tá ligado? Beleza? Deixa o like aí. Ajuda a nós.